Ai meu açougueiro, chama ai, compramos no mercado livre Aqui pessoal, agora é o açougueiro, a voz, gravando Aqui ó, bandejinha, colocar a carne Colocar aqui no prontinho Soquetezinho Tem mais o que aqui pessoal, funil para fazer linguiça Aqui pessoal Soquetezinho Soquetezinho Isso aqui pesou Já o motor É o que, 220? 110, 220 É isso, básico É um semi-industrial, né? Semi-industrial Para começar Daqui a pouco vem o industrial Aí pessoal, ó Motorzinho Agora já vai ter carne moída Livreça caseira Vamos produzir E é isso aí Manual de instrução Pesado Pesado Faz linguiça também, né? Faz linguiça Olha o funil Segundo no açougueiro Para começar essa aqui dá Para você que está iniciando açougue e tal Não pode gastar muito no começo, né? Para início Para início ela dá Então a gente pediu para mostrar a loja Quebrou? Quase que rolou um acidente aqui Ao vivo Quase quebra o freezer Alentei meu açougueiro a prevenção aqui Mas ele não me escutou, viu? A gente pediu para filmar o mercado aqui pessoal Vou filmar rapidinho aqui, ó Um corredor Dois corredor Dois corredor aqui, ó Que é o terceiro corredor Vai no final o caixa Aqui é o outro corredor É bom fazer um tubo bonitinho com vocês Arrumado A gente já está no final do expediente Tem vários buracos que a gente vai repor, né? Já está no final do dia já Então foi mais para mostrar a máquina para vocês Você falou especificação da máquina aqui não, né? Oi? É uma máquina Não sei que marca é essa Botini Botini É um açougueiro que indicou aí Se der ruim depois nós brigamos com ele É uma máquina Botini Botini Boca 9 Boca 9 Uma máquina semi industrial Para a gente moer as carnes no mercado Seu Cid aí, ó Um dos meus clientes mais antigos Com certeza apareceu nos vídeos aí Fala para nós aí, Seu Cid Estamos aí Apreciando o mercado do bairro Depois de um longo e tenebroso inverno, né, Seu Cid? Depois de um longo e tenebroso inverno Alface tem, Seu Cid Senta comigo Sempre motivou, Seu Cid Chegava lá, né, Seu Cid Quando estava naquele calorão no pontinho Meu filho não desanima Que vai melhorar Está melhorando, né, Seu Cid? Devagarzinho Está melhorando, né, Seu Cid? Alface, Seu Cid Aqui, ó Qual é a melhor aí? Vou escolher aí para o senhor agora, Seu Cid Vou escolher para o senhor Então, galerinha Vou trabalhar aqui um pouquinho, né Olha o balcão de açougue como é que está Bonito, ó Que? Vou no meu manual Porque eu não sei montar Aqui faz tudo, galera Açougueira é tudo aqui Quando não tem nada para fazer repõe Aí, estão gritando Miguel lá fora já Pessoal, então um abração para vocês, galera Dá o like no vídeo aí, velho Pede aí, Guim, para a galera dar o like Fala aí Dá o like aí Se inscreva no canal Tá bom? E vamos que vamos Daqui a pouco vira o YouTube também Valeu, galerinha Abração para vocês Até o próximo vídeo E tchau, tchau